Vamos lá galera, questão 41 aí, uma outra questão aí que envolve triângulo e condição para que o triângulo exista, faz um tempinho que o próprio índice não cobra isso, né? Vamos lá, dado um triângulo escaleno, aí vamos supor que você leu com pressa e não deu a mínima importância para o enunciado do triângulo, tem que ser escaleno. O triângulo se escaleno, qual é a condição de acordo com os lados? Possui todos os lados diferentes. Hum, beleza. Então lembrei, sendo um triângulo escaleno. Aí ele quer saber o seguinte, quantos triângulos existem se o valor de x é inteiro? Então x tem que ser um número inteiro. Olha só, para que o triângulo exista, o x, ele vai estar no seguinte intervalo, lembra? x, ele tem que ser maior que o módulo da diferença dos outros dois. E por sua vez, x tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, pensando que você coloca o módulo, vai que você coloca 4 menos 6, vai dar menos 2, módulo de menos 2, 2, valor absoluto sem sinal. 2 é menor que x, e x é menor que 10. Olha só, x é qualquer número inteiro positivo, maior que 2 e menor que 10. Então x, admite esses valores aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você não volta no enunciado, não fez nenhuma observação, aí você vai contar. A quantidade de valores para x que tem nesse intervalo, são as possíveis triângulos que eu posso formar. Então tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você sai com uma pressa danada, marca a letra D. Só que, porém, se o x aqui, os lados são 6, 4 e x. Se o x for 4, eu tenho um triângulo isósceles, e tem que ser escalino. Então, o 4 não serve. Se o x for 6, eu vou ter um triângulo com o lado 6, 6 e 4. Outro triângulo isósceles, e não serve, tem que ser escalino. Então, quantos triângulos isósceles eu posso formar? 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso formar o triângulo 3, 4, 6, 5, 4, 6, 7, 4, 6, 8, 4, 6, 9, 4, 6. Beleza? Um gabarito letra B, um gabarito procede. Cuidado, se aparecer uma questão desse tipo, lê com cuidado. Galera, questão 42 aí fala o seguinte. Determine o valor de x na figura, sabendo-se que o ângulo PQA vale 60. Um símbolo aqui, ó, vale 60. Tranquilão? Aqui vale 60. Beleza? Então, 60. E ele fala outras coisas ali pra gente. Ele fala que O lado AC é igual a CQ, Que é igual a PQ, Que é igual a PB. Então, ele tá falando pra gente o seguinte, cara. Que Esses lados aqui são todos iguais, ó. Esse pedaço aqui. Esse pedaço É igual a esse. Que é igual a esse aqui todo. E que é igual a esse. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí você fica com o maior medo de Fazer essa questão. Porque você começou a falar assim, caraca. Sandro, não apareceu um triângulo isóis. Eu fiquei meio embulgado. E agora, o que que eu faço? Aí você vai fazer o seguinte, olha só. O lado Aqui, você reparou que C é ponto médio, né? C seria ponto médio. Eu falo, Sandro, já que ali é um ponto médio. Você vai dar o seguinte traçado, cara. Olha só o traçado que você vai dar. Você vai dar o seguinte traçado. Você vai traçar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a reta. Você vai traçar De P Para C. De P para C. Tá? A figura tá um pouco fora de escala. Parece que essa é perpendicular, devido à minha figura que eu desenhei. Tá? Mas ela não é. Beleza? Ela não é perpendicular. Antes que você ache que seja. Não é. A figura que tá fora de escala. Mas não tem nenhum problema. Vai mudar nada. Tem como eu provar que ela é perpendicular. Porém, Tem como eu fazer o seguinte. Olha só. Vou chamar esse pedacinho aqui de N. Deixa eu tirar aqui a reta. N. Aqui também é N. De P De P até aqui também é N. Olha só. O que acontece? Se aqui é 60 e esses dois lados são iguais, Esse lado aqui Só pode ser igual a ele. Esse ângulo aqui Só pode ser igual a esse ângulo aqui todo, ó. Não é verdade? Tem dois lados iguais e o triângulo é isso. Cara, e se o triângulo aí Ele tem 60 E esses dois caras são iguais Aqui também é 60 E aqui é 60 Então esse triângulo, ele é Equilátero Ah, Sandro E essa distância aqui? Olha só. Você já reparou que Se aqui é ponto médio também Ele é equilátero Esse cara aqui vale N Né? Porque o triângulo de gato Ele tem dois lados iguais Cara, qual é a seviana Que toca o lado oposto Ao meio E tem por medida A metade dela A seviana que toca ao meio É a mediana E quando ela Quando essa mediana É a metade do lado Da figura Esse triângulo aqui É um triângulo retângulo Lembra disso? A mediana relativa hipotenusa Tem por medida A metade da hipotenusa Você viu isso nas aulas de Pontos notáveis Beleza? Tranquilo Então o triângulo ali Eu já sei que ele é retângulo E esse triângulo aqui Esse triângulo aqui Ele é um triângulo Se você observar Ele é um triângulo Isóis É isso Esse ângulo aqui É igual a esse Esse ângulo aqui É igual a esse ângulo aqui Tranquilo? Vou pintar de outra cor Pra você ver ele pintado mesmo Vou pintar assim não Deixa eu pintar aqui a caneta Pronto Esse ângulo Esse ângulo É igual aqui Beleza? Tranquilo não? Ficou melhor né? Ele estava pintando Estava ficando Cobrindo a outra Ficaria feio demais Então aqui eu vou chamar de Y para variar Vou chamar aqui de Y E aqui Y também Tranquilo? Beleza Agora vamos ver Algumas propriedades Beleza? Vamos ver algumas propriedades Outra coisa que eu posso achar aqui Se eu quiser Esse ângulo aqui vale 30 Tá? 30 graus Já que o triângulo é Retângulo aqui Não é isso? Vale 30 E Outro detalhe aqui Agora vamos ali Vamos matar a questão A questão está morta Ela está morta Não sei se você já percebeu Que ela está morta É pelo seguinte detalhe Dá pra eu achar já Esse bolo de Y Primeira coisa Que eu vou tirar aqui É o seguinte Que Y mais X Y mais X É igual a 60 Por que, Sandro? Lembra que o triângulo P, C, Q É equilátero 60, 60, 60 Então esse ângulo aqui Todo vale 60 O amarelo mais o verde vale 60 Tranquilo? E também Eu tenho o seguinte Isso aqui é um ângulo de 180 graus Olha só 180 graus Já tem 90 Aqui ele é perpendicular Então esse ângulo aqui todo Esse ângulo aqui Vou dar uma destacada aqui nele Esse ângulo aqui Laranja Esse ângulo lá em laranja ali Ele vale 150 graus Confere 60 mais 90 150 Então eu tenho aqui 150 graus Mais 2Y É igual a 180 Então eu tenho aqui dentro Confere Vou dividir todo mundo Por 2 Beleza? Preguiça de ser repassado Para o outro lado 150 por 2 Dá 75 2Y por 2 Dá 1Y 180 por 2 Agora eu vou passar para o outro lado Y é igual a 90 graus Menos 75 Então tem 90 menos 75 15 Então Y é igual a 15 graus Tranquilo? Ele quer X Então X vai ser igual a 60 Menos Y E quem é Y? 15 graus 60 graus Menos 15 45 Então X é igual a 45 graus Cabarito letra D E cabarito procede Tá? Questão bem legal aí, né? Vamos lá, galera Questão 43 Determine o valor de X Na figura abaixo Sabendo que AE É Pc3 Do ângulo BAC E CE É Pc3 Do ângulo PcD E que X mais Y É igual a 35 E que é esse meu valor de X Beleza Então olha só, cara Tranquilo, então Olha o que eu irei fazer aqui Sandro Eu lembro que existe uma fórmula pronta para isso Existe Só que Imagina que você esqueça na hora da prova Olha só Quando você tem um triângulo Quando você tem um triângulo Você tem um triângulo Eu tenho um triângulo aqui Aí eu tenho esse ângulo aqui Vou traçar uma bicicletriz aqui Uma bicicletriz interna E ela forma um ângulo com a bicicletriz externa Beleza Esse mesmo padrão que está ali Tranquilo? Então O ângulo formado por uma bicicletriz interna e externa Vamos chamar de X Beleza? Esse cara aqui É o dobro Esse cara aqui vale 2X Ou seja O ângulo formado pela bicicletriz interna E uma bicicletriz externa Ele é metade do ângulo aqui Esse cara aqui Qualquer maneira que a gente vai fazer Sem conhecer a fórmula Seria demonstrando essa fórmula Então olha só Sandra Como que você vai fazer então? Vamos supor que eu não soubesse dessa relação Nunca cheguei até ela Como que eu posso fazer essa questão? Olha só Esse aqui é uma bicicletriz Então esse ângulo aqui É igual a esse Eu vou chamar esse ângulo aqui de A Aqui também vou chamar de A Aqui é uma bicicletriz do ângulo CD Então esse ângulo aqui Que eu vou chamar de B Aqui é uma bicicletriz do ângulo aqui Você vai dividir o ângulo ao mesmo Agora pelo teorema Olha para o triângulo A Pc Pelo teorema do ângulo externo Eu tenho o seguinte Que 3X Mais 2A É igual a esse ângulo externo aqui todo 2B Deixe ele guardado E no triângulo A E C Eu tenho o seguinte 2Y Mais A 2Y mais A É igual a esse ângulo externo aqui É igual a B Tranquilão? B Beleza Agora dá para passar uma relação entre X e Y Aqui ó 3X Mais 2A É igual 2 vezes B Mas quem é B? De acordo com o que nós estamos fazendo algebricamente ali B vale 2Y Mais A 3X É igual a 2 vezes 3X mais A É igual a 2 vezes 2Y 4Y 2 vezes A Deixa eu voltar aqui Preguiça e infeliz em santo 2 vezes Y 4Y Mais 2 vezes A 2A Então olha Eu tenho um A somando aqui E A somando desse lado Se eu passar para o outro lado Vai ir negativo E eu vou poder cortar Então eu tenho que 3X É igual Pode ver ó Se eu pegar esse Aqui eu não teria 2 vezes Y Se eu passar dividindo 2Y Seria 3X sobre 2 Seria metade Deixa essa relação aqui Beleza Então olha só Olha essa cara que eu vou fazer agora Não quero trabalhar com fração Não vou trabalhar com nada disso Se liga na sacada Ó Eu quero X ou Y Eu quero X ou Y Olha pronunciado Ah Sandra Eu li pronunciado Eu quero X Aqui ó Quero X Então eu vou multiplicar Essa equação toda por 4 4 vezes X 4X 4 vezes Y 4Y 4 vezes 35 Vou escrever assim 35 vezes 4 Né? Sandra Pra que você fez isso? 4X Porque 4Y É igual a quem? 3X Então por isso que eu acho que foi por 4 Pra poder substituir ali Tá vendo? É aqui 35 vezes 4 3X mais 4X 7X 7X Igual a 35 Vezes 4 Olha só 7X dividido por 7 Vai dar X 35 dividido por 7 Vai dar 5 Graus vezes 4 5 vezes 4 20 Então X igual a 20 Tá vendo? Então hoje tem 20 Gabarito da letra B Gabarito da I Procete Vamos lá galera Questão 44 aí Sabemos que os números da sequência Da sequência Y 7 Z 15 Estão em projeção aritmética Quanto vale a soma de Y mais Z? Cara Essa questão é bem rápida Se você analisar só aqui Você vai analisar Só os 3 primeiros termos Que vai ser uma propriedade Lembra? Olhando para esses 3 primeiros termos O termo central É igual a média aritmética dos extremos Então O termo central É igual a média aritmética dos extremos Então 7 é igual a Y mais Z sobre 2 Multiplicando o cruzado Y mais Z É igual 2 vezes 7 é 14 Tranquilão? Então tá aí Y mais Z O que ele quer? Igual a 14 Então foi bem rápido Dessa questão aí Tranquilo? Vamos lá galera Questão 45 Eu falo o seguinte Seja A na matriz real Tal que A Log de X na base 2 Primeira linha E 1 Cuidado que aqui é log de X mais 2 Isso aqui X mais 2 não é o logaritmando Aqui é o log de X E depois mais 2 Se fosse logaritmando Ele ia colocar um parênteses assim Beleza? Então cuidado para você não errar essa questão Então se você tem medo de fazer essa questão do jeito que está Eu já vou fazer aqui Uma substituição de variável Vou chamar log de X na base 2 De Sei lá É P Pode ser P P Pronto P Então aqui eu tenho P 1 P mais 2 E P Tranquilo? Então a matriz está assim Beleza, Sandra Ela fala o único valor De X natural Para que a matriz A Não seja invertível Para que uma matriz não admita a inversa O seu determinante É igual a zero Essa matriz aqui é nula O determinante é nula Não é uma matriz é nula O determinante é nula Vamos mostrar o determinante da matriz 2 por 2 P vezes P P ao quadrado Menos Produz o elemento de diagonal secundária 1 vezes P Menos 2 Mais 2, perdão Igual a zero P ao quadrado Menos P Menos 2 Igual a zero Agora você pode fazer básica Ou pensar em soma e produto Eu quero Eu quero P1 vezes P2 P1 vezes P2 Dá menos 2 E P1 Mais P2 É igual a 1 Beleza? Soma um produto menos 2 Então você vai ter 2 e menos 2 raízes Beleza? Isso aqui Aí o cara Ah, Sandro Não tem essa opção 2 não E nem menos 1 Menos 1 jamais Poderia ter aqui, né? Ele fala que X é natural Então não pode ser menos 5 E nem menos 4 Só pode ser 1, 4 ou 5 Agora eu vou fazer aqui, ó Log De X Na base 2 É igual a P Mas P é 2 O logaritmando É igual a base Elevado ao valor do log Então 2 elevado ao quadrado 4 Desculpa aí Eu já tenho opção 4 Sandro E por que o outro não vai servir? Olha só Eu tenho assim, ó Log De X Na base 2 Igual a menos 1 X vai ser igual a 2 elevado ao menos 1 O outro valor de X Seria o quê? O expoente negativo Inverta a base E troca o sinal expoente Qualquer coisa elevada a 1 Qualquer coisa Então Uma raiz é racional Ele queria natural Tá vendo? Então por isso que eu vou trazer 4 Tá?